Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank deve ganhar suporte a Apple Pay em 2021. Será mesmo? Está dando comentários nas redes sociais sobre este assunto e é sobre ele que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Uma matéria da revista eletrônica publicou referente a este assunto, onde clientes do Nubank estão aí bem ativos nas redes sociais, comunicando com o Nubank referente a essa novidade da Apple Pay para o Nubank. Será que é verdade? Vamos verificar essa nota que foi dada então. Um tweet publicado pelo perfil oficial do Nubank, nesta terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, parece indicar que a Fintech vai passar a oferecer suporte ao Apple Pay a partir de 2021. A compatibilidade com a carteira digital do iPhone é um dos serviços mais solicitados pelos clientes do banco, que até já se posicionou a respeito da indisponibilidade da função em algumas ocasiões. A postagem divulgada no Twitter traz a tradicional brincadeira do caça-palavras, com algumas promessas para o ano novo. Acompanhada da mensagem, as três primeiras palavras que você encontrar, você terá em 2021, no jogo é possível encontrar termos como vacina, amor, saúde e liberdade, entre outros. Mas, o que mais chamou a atenção dos seguidores na rede social foi a presença da expressão Apple Pay. Na brincadeira, descubra a localização dela no tweet abaixo, dando indícios de que chegada de recursos dos cartões Nubank podem estar perto de acontecer, oferecendo pagamentos via NFC em maquininhas compatíveis por meio do celular ou Apple Watch. Por enquanto, os clientes da Fintech só conseguem realizar pagamentos por aproximação utilizando o próprio cartão físico, tanto no débito quanto no crédito. Caso a novidade seja confirmada, o cliente precisará apenas aproximar o seu iPhone ou relógio inteligente na máquina de cartão, sem necessidade de apresentar o plástico nem digitar a senha. Nubank se pronuncia A postagem feita pelo perfil oficial do Nubank, do banco digital, gerou um grande alvoroço na rede social, como o esperado. Dessa forma, a empresa interagiu com alguns de seus seguidores que questionaram sobre a chegada da carteira digital da Apple, mas sempre com respostas enigmáticas e sem confirmar nada. Questionada pelo Mac Magazine, a Fintech comentou sobre a busca constante por melhorias para a experiência dos clientes e disse que acompanha de perto e com atenção todas as solicitações feitas pelos clientes. Porém, afirmou não haver previsão de lançamento do suporte ao Apple Pay, ressaltando estar focada em resolver problemas urgentes e que atingem o maior número possível de pessoas. Enquanto o Nubank não confirma a adição do serviço, outras instituições já oferecem a funcionalidade no país em seus cartões de crédito e débito, como Banco do Brasil, Bradesco, Next, Itaú, conforme informações da maçã, Apple Pay. Pois é, outros bancos digitais já estão nas carteiras digitais, como por exemplo, Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay, que é o caso do Itaú, que está em todas. Então, se o Nubank, que é um banco inovador, uma Fintech de pagamentos, onde busca sempre pela inovação, eu acho que já deveria, já deveria estar lançando ou ter lançado este modelo de pagamento por aproximação através do relógio ou através de pulseira ou através de celular. Mas, a estratégia de marketing do Nubank também, no caso, a pessoa ter o cartão e ter que mostrar, porque isso chama muita atenção dos clientes para poder comprar e fazer a abertura da conta do Nubank, uma vez que você mostra o cartão, quantas pessoas não abrem a conta, ah, ele tem o Nubank, então é muita estratégia isso daí. E aqueles que já estão consolidados, como o caso do Itaú, que vem crescendo a quantidade de base de clientes constantemente pela busca de novos cartões e tudo mais, hoje o maior emissor de cartões diversificados é o Itaú, então, para eles isso daí é uma fichinha. E vamos torcer para que o Nubank lance essa novidade, que ele busque realmente por essa implantação, porque os clientes do Nubank são mais de 34 milhões, mas querem esse modelo de serviço, usar o Apple Pay para aproximação com relógio ou pulseira, ou quem sabe até o Nubank lançar uma pulseira por aproximação, como tem nos grandes bancos, não é verdade? Então é tudo inovação, é tudo novidade, né? Vamos torcer para que o Nubank, em 2021, lance essa operação Nubank e Apple Pay, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!